Bienal 2018 é um prazer enorme estar aqui, aqui com 100 dicas de ouro apresentando para vocês e eu quero fazer um agradecimento especial, primeiramente a Deus e aos meus leitores que me acompanham segundo semestre, é um segundo semestre cheio de novidades e que seja bom e de muito conhecimento para todos nós